A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu herdeiro, assisti com orgulho enquanto você se tornava uma arma da justiça. Lembre-se, nossa linhagem sempre governou com sabedoria e força. E sei que você sempre exercerá seu poder com prudência. Seja. A CIDADE NO BRASIL Mas a vitória mais verdadeira aqui é inspirar os corações do seu povo. Digo-lhe isso, pois, quando meus dias chegarem ao fim, você será rei. A CIDADE NO BRASIL